Oi, oi, amores! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Gente, hoje eu resolvi fazer um pãozinho pro lanche da tarde. Não tem nenhum pão em casa e pra não ter que ir na padaria, e nós também estávamos com vontade de comer pão caseiro, é uma receita que minha mãe faz desde que eu era criança e super econômica, porque não vai nem leite na massa, você usa água. E é muito fácil, porque você só bate os ingredientes no liquidificador e depois mistura e sova a massa. Super simples, qualquer pessoa consegue fazer. Muitas pessoas já fizeram essa receita e disseram que não conseguiam fazer pão e com essa receita deu certo. Inclusive, eu já postei essa receita no canal uns 6 anos atrás, quando eu morava no Japão, e quando eu morava lá, algumas pessoas daqui diziam que meus pães ficavam mais bonitos devido ao forno e aos ingredientes do Japão. Mas não é nada disso, eu já reproduzi inúmeras receitas que eu fazia no Japão aqui, nos fornos, tanto nesse meu quanto no da minha mãe, e deu certo. Então, sem mais delongas, vamos fazer esse pãozinho, que ele tem que ficar pronto até a hora do café. No liquidificador eu vou colocar a água morna, são 300 ml de água morna. O fermento é o fermento biológico instantâneo de pão, eu uso esse aqui. O sachê tem 10 gramas e dá certinho pra nossa receita, um sachê. Vou render dois pães grandes, gente, então rende bastante. Açúcar é um quarto de xícara de chá de açúcar. Esse patinho pequeno, a medida dele é um quarto de xícara. Pronto. Já vou pegar aqui o sal também. O sal é meia colher de sopa. Meia colher de sopa de sal. Óleo, vai meia xícara de chá. E dois ovos. Já vou aproveitar e quebrar aqui dentro dessa medida. O primeiro tá perfeito. Ah, o segundo também. Perfeito. Agora é só pegar o liquidificador, bater até misturar bem. Aqui em um recipiente eu vou adicionar a mistura que eu bati no liquidificador. E começo a adicionar a farinha de trigo. São aproximadamente 700, 750 gramas de farinha. Mas você vai adicionando aos poucos. Eu adiciono um pouco e mexo com a colher. Aí você vai adicionando farinha até que sentir que fica pesado a massa. Aí quando começar a ficar pesado, pra você bater com a colher, aí você começa a sovar com as mãos. Olha, nesse ponto já podemos começar a sovar com as mãos. Vou despejar aqui na bancada, que é mais fácil pra trabalhar a massa. Aí aqui, gente, vocês vão sovando, sovando. Quando sentir que precisa, acrescenta farinha. O importante é sovar bastante. Tá bem mole ainda, dá pra acrescentar a farinha. Do you recall when we were young? Running from all things at once Without thinking twice And I knew it would catch up And that we would be the ones Left behind The stories I've been told They never seem to leave my mind And this road that I am on I gotta stay here for some time Time is gone and I grew up I somehow made it through without losing sight Aqui, amores, sovei a nossa massa por quase 10 minutos Demora um pouquinho, tem que ter força no muque Agora eu vou deixar ela assim mais arredondada Pra ela poder crescer Pego o próprio bowl onde eu sovei a massa Coloco um pouco de farinha no fundo Posicionamos ela aqui Pode passar um pouco de farinha em cima também Aí eu vou cobrir com o plástico filme E deixar crescendo até dobrar de volume Hoje tá um dia quente, então vai ser rapidinho Após 30 minutos a nossa massa cresceu bastante Ela mais que dobrou de volume Olha, amores, que massa linda Esse pão ele cresce muito É, eu vou colocar um pouquinho de farinha aqui na bancada Só pra ficar mais fácil pra trabalhar Você pode fazer pães maiores ou menores Eu divido em duas partes essa massa E faço dois pães grandes Sabe, aquele pão caseiro bem caseiro mesmo Com cara de pão da roça Então é bonito fazer ele grandão Aí com o auxílio de um rolo eu vou abrir a massa E pra enrolar eu só vou juntando aqui as pontas E apertando a medida que eu enrolo Pra finalizar, aperta bem essa ponta Aqui eu tenho uma assadeira untada com óleo Você pode colocar um pedaço de papel manteiga Que também fica bom Só que com óleo ele forma uma crostinha bem gostosa No fundo do nosso pão Posicionei aqui o primeiro Eu amo você tão bem Não você de volta para mim Eu tenho você na minha cabeça Você é tudo que eu vejo Eu perdia todas as chancesas Eu sei que estou muito tarde Eu estou pensando em você 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 Você está pensando em mim, também Agora é tarde Aí eu vou usar aquele mesmo plástico filme Que usamos ali no bol para crescer Para cobri-lo aqui Aqui deixamos crescer novamente Até dobrar de volume Como hoje está um dia quente Não levou nem 30 minutos Nossos pãezinhos já cresceram Gente, olha como eles crescem bastante Agora eu vou levar ao forno pré-aquecido 180 graus Entre 30 até 40 minutos Ele começou a ficar dourado Já pode tirar Passaram-se 35 minutos no forno E eis aqui o nosso pão Gente, ele cresceu tanto Está tão bonito O cheirinho de pão recém-assado na casa É muito bom Eu deixei ele nessa coloração Porque aqui o Kleber não gosta dele muito escuro Mas se você gosta É só deixar uns 10 minutinhos a mais Que ele fica mais moreninho, viu? Mesmo sem passar a gema de ovo Ele fica mais moreninho Deixando um tempinho a mais Até quando eu acabei de tirar do forno O Kleber falou Ai, ficou clarinho Do jeito que eu gosto Porque se fica muito moreninho também Ele acaba ressecando mais Né, e até pão francês Quando é moreninho demais Não é a mesma coisa Eu gosto assim num ponto médio Médio, mas pra claro Eu tirei um dos pães daqui E olha como fica a emenda dele Desfiando, gente Só por aqui já dá pra ver Que esse pão tá fofinho Mas eu vou cortar, claro Aí, gente Como eu falei pra vocês Eu não tenho essa forma com óleo Aí o fundo fica assim Mais douradinho E crocante Escuta o barulhinho Essa é a característica Que dá você untar a forma com óleo Eu gosto bastante Se você não gosta assim É só colocar um papel manteiga Olha, gente Que fofinho Eu espero que vocês Consigam sentir a maciez Desse pão Olha isso aqui Ele chega a desfiar Aí a melhor parte, né Que é passar uma manteiguinha No pão recém-assado Olha como ela já vai derretendo Humm Aceita um pedacinho? Agora é só fazer o café Então eu vou pegar um pão com manteiga Que a Ruzia deixou preparada pra mim Nossa, derreteu bastante Tá bem quentinho Tava um aroma pela casa Não vi a hora de ficar pronto Vou tomar aquele gostoso café da tarde No meu caso Vou tomar leite Humm Que cheiro O Kleber gosta de tomar leite gelado Ao invés de café Humm Que delícia Humm Bem macio Crocante Você nunca comeu com essa casquinha crocante Do fundo do óleo, né? Não É gostoso, não é? Nossa, muito bom mesmo Tem mais sabor, gente Fica muito saborosa essa casquinha Recomendo que vocês experimentem Fora do sério mesmo Isso aqui Tá muito gostoso Então vamos deixar o Kleber ali Tomando o cafezinho dele da tarde Com o nosso pão caseiro fofinho Nossa, muito bom, ó O pão feito na hora Você passa a manteiga Derrete, olha como fica É outra coisa Outra vida pão feito em casa E como hoje tá quente O pão cresceu bastante Escolheu um dia quente pra fazer Que aí não tem erro o seu pão Então é A mesma sensação de você ir numa padaria Ou num lugar E acabou de sair o pão Você vê ele quentinho, né? Mas pode ser que não chegue assim Dependendo de onde você mora É, porque até você chegar Com o pão em casa Às vezes já dá uma esfriadinha, né? Só que é tão bom quando você consegue Um pão fresquinho Recém saído do forno A padaria com aquele cheiro de pão recém-assado Você pode ter isso na sua casa Fazendo esse pão Que é bem fácil, né? Faço Recomendo É muito gostoso mesmo Além de super econômico Vão poucos ingredientes Fácil de fazer Gostoso de comer Uhum Muito gostoso Então vamos ficando por aqui Tomando aquele cafezinho da tarde Um grande beijo Um forte abraço E até os próximos vídeos Beijo, pessoal Beijo, pessoal Beijo, pessoal